O que é que tá perigoso? Posta esse portão aí O que é que tá perigoso? O que é que tá perigoso? Posta esse portão, eu sou para a gente Posta esse portão, não tem problema E você está perigoso? Posta esse portão? Não, 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 não. Não, não. Não, 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 Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não.